Fala galera, grande boneira na área de novo e hoje eu estou aqui diretamente de uma Best Buy para mostrar para vocês o que tem dentro da caixa do novo Ray-Ban Meta Wayfair e também o que você pode fazer com esse novo óculos da empresa que é sensacional. Então roda a vinheta e vamos para o vídeo. Galera, hoje a gente vai falar sobre esse novo óculos que chega à segunda geração, o Ray-Ban Meta que agora mudou de nome chamado Wayfair e tem disponibilidade de várias combinações que você pode fazer de armação, modelo, cor de lente, eu já vou falar um pouco mais sobre isso. Mas o mais legal de tudo é que ele tem duas câmeras nessas partezinhas aqui que eu já vou mostrar para vocês. Mas é óbvio que se você ainda não conhece o canal não perde tempo, aproveita, acessa, se inscreve, liga as notificações e também não deixa de me seguir lá no Instagram, arroba grande boneira. Por lá eu sempre trago para vocês as principais novidades do mundo de tecnologia e também te ensino a viajar pelo mundo com milhas, gastando muito pouco, beleza? E agora sem enrolação, bora falar desses óculos que são sensacionais. Então vamos lá para um boxinho aqui super adaptado dentro de uma Best Buy. Essa aqui é a caixa do produto, então como eu já falei para vocês, aqui vem o nome do modelo Wayfair. Aqui na parte de cima a gente tem as duas marcas que fazem o óculos, tanto a Ray-Ban quanto também a Meta, que é o Facebook. Do outro lado a gente tem a mesma coisa aqui, com uma tira para poder puxar. Aqui a gente tem o modelo do óculos e do outro lado a gente tem algumas especificações do óculos, tá? Aqui atrás a gente já tem informação, pode baixar o aplicativo e tudo mais. Agora sem enrolação, bora abrir que eu estou muito ansioso para testar isso. Listen, call and live stream. Você pode ouvir, você pode ligar e você pode fazer live stream com esse belo relógio. Relógio não, né? Esse belo óculos. Então aqui abrindo, a gente tem, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. A gente tem um estojo da Ray-Ban, que em cima está escrito Listen, call and live stream. Então a gente tem aqui isso. Deixa eu pegar. Olha, os caras fizeram imantado. Então a gente tira isso e não vem nada mais. Aqui em cima a gente tem a parte, acredito eu, de cabo. Vamos tirar tudo aqui para ver. Galera, tirei tudo aqui de dentro e realmente não vem cabo nenhum. Eles mandam esse paninho aqui de microfibra para a gente poder usar. Com o logotipo da Ray-Ban e Meta aqui no canto. Dois cartões de segurança e cartão de início rápido. E se você quiser lentes específicas para esse óculos, é só escanear aqui e descobrir os lugares que você pode levar o óculos. E eles fazem lentes customizadas, que nem eu, por exemplo, que tenho o uso de óculos com grau. Então nesse caso eu consigo fazer isso diretamente aqui com eles nos Estados Unidos. Bem, agora vamos botar tudo isso aqui de lado e vamos trazer o que a gente realmente quer ver. Que é essa belezinha aqui. Olha só que caixa bonita. É realmente uma caixa de um Ray-Ban. Só que com diferencial que aqui embaixo tem uma porta USB tipo C. Ou seja, esse case aqui você pode colocar o óculos, carregar o case. Ele te dá 36 horas de autonomia do óculos. E depois que você usar o óculos, que tem uma duração de bateria entre 4 e 6 horas, dependendo do teu uso. Só colocar nesse case, que é super prático para levar para qualquer lugar. É um case imantado. E aqui a gente já tem a luz de LED verde, indicando que a gente está com uma bateria super cheia. Muito legal. Aqui dentro então está o bichano. Vamos tirar ele aqui, puxar que nem... Ó, a setinha deu aqui para puxar. Aqui, vamos ver. Puxei e voilá. Aqui está o óculos. Vou tirar essa papelada toda aqui agora para ver ele, ó. E voilá. Aqui está o novo óculos da Ray-Ban Meta 2. Olha que legal. Aqui a gente tem o botão rápido de aperto. A gente pressiona para fazer algumas funções, como gravar vídeo, tirar foto e fazer live stream. Aqui a gente tem um painel touch, que dependendo do teu uso, você pode passar música, aumentar música, que ele também tem speakers de saída de som. Enfim, deixa eu configurar ele agora e daqui a pouco eu volto já usando para trazer mais detalhes para vocês. E essa aqui é a primeira experiência usando óculos. Ainda não baixei nenhum aplicativo para o iPhone para configurar ele. Só está sendo um óculos normal. Particularmente, esse modelo maior, o Large, eu achei que encaixou bem nessa cabecinha pequena que eu tenho. Reparem pelo tom irônico. Uma cabeça grande e o óculos encaixou bem. Só estou realmente estranhando a grossura disso aqui. E aqui no cantinho tem um LED piscando que eu consigo enxergar pelo olho. Fora isso, é um óculos normal, polarizado, bem, bem legal mesmo. Como eu sei que vocês vão me perguntar, o valor que eu paguei nesse óculos foi de 330 dólares aqui nos Estados Unidos. Ele começa a ser vendido por 299 na versão de lente sem polarização. Depois salta para os 330 com lente polarizada. E aí tem um outro tipo de lente que daí vai para 380 dólares, tá bom? Mas lembrando que esses são os modelos padrões vendidos pela Ray-Ban Meta nas lojas. É óbvio que você pode comprar vários modelos customizados, transformando cor de carcaça e cor de lente. Como também, como eu já falei para vocês no começo do vídeo, pode mandar o teu óculos para alguma autorizada da Ray-Ban ou Meta para fazer lentes personalizadas. No caso eu, que tenho o grau, é uma coisa que provavelmente eu vou fazer dependendo do preço. Beleza, chegamos agora aqui no Dunkin. Dunkin' Donuts. Vamos pegar uma coisinha para comer, já que eu não comi nada hoje. Bora lá. Olha só que legal, uma letra D aqui na entrada de Dunkin' Donuts. Bora ver o que a gente pega. Então, só finalizando, senhores, aqui ficou a caixa, ele veio realmente só isso, esses três guias, essa flanelinha e esse super case, que eu achei simplesmente lindo. Olha esse case, coisa mais linda, nem parece que aqui dentro tem bateria e sistema eletrônico. Os caras conseguiram manter a mesma qualidade de um case de Ray-Ban. A única coisa que adiciona é essa partezinha preta que se comunica com o óculos e aqui provavelmente onde deve ficar a bateria, tá bom? Então é isso. Bora baixar o aplicativo e testar agora para ver o que dá para fazer com esse óculos. Galera, depois de quase 10 minutos tentando baixar o aplicativo aqui, eu já estava quase desistindo, mas aí eu lembrei, a minha conta é brasileira. Eu também tenho uma conta na App Store americana e o aplicativo do óculos, como ele é para o mercado americano, só está disponível na App Store americana. Então você obrigatoriamente tem que deslogar a sua conta ali da App Store, que nem eu estou fazendo aqui agora, e acessar a sua conta americana. Se você não tem, é muito fácil e simples criar uma, e aí depois você faz a busca, que nem eu estou fazendo aqui, e aí consegue baixar o aplicativo MetaView para configurar o teu óculos. E aí